Fala galerinha de YouTube, tudo beleza? Aqui eu escolho o game com mais um vídeo pra vocês Hoje eu trago pra vocês mais uma tentação pública, malandro Se não está aí do vídeo deixa um like de vocês aí Se não for inscrito no meu canal, não esqueça de se ir diários Galera, meu canal é focado de até 500 e 300 jogos também Então não perde tempo, se inscreve aí, malandro E é o seguinte, mano, nós estamos aqui em uma trechinha doida pra vocês, certo? Já matei vagabundo ali O bagulho tá como? Frenético, meu irmão Lembrando, senhores, que não tem nada contra o comando de ninguém, certo? Se eu jogo pra me divertir E sim, vocês pensavam que hoje eu não teria tentação pública por causa do meu vídeo de aviso, não é mesmo? Eu tô ligado, eu tô ligado Mas claro que não ia deixar vocês sem trechinha doida, né, manos? Claro que não, cara, claro que eu gosto de jogar em uma sessãozinha pública Ah não, muito fraco, correu Meio chapa, Benjamones é aqui em nível 319 Comando xiu Ok Galera, eu vou deixar um card pros senhores no canto superior direito Do meu canal secundário, certo? O meu canal secundário é focado no daily vlog, mas se eu vou estar trazendo quando eu comprar equipamentos Mas se puderem se inscrever lá, manos, ficarei muito agradecido Belezinha? Benjamones aí, tá tentando me matar não sei como ali, mas Ele tá tentando, né, manos? Deixa eu fazer o quê? Será que ele vai desistir? Ele tá com carinha de que vai fugir e foda-se, meu irmão Bom, eu não sei Manos, eu queria fazer uma proposta pros senhores Não uma proposta, mas um pedido mesmo pra vocês Que eu acho que vocês deixariam uma pessoa muito feliz, cara Se ela visse isso no canal dela No caso é a Alice, a Alice Games Ela é minha parceira de canal Ela tá comigo desde quando tinha muito poucos inscritos, mano Quase, certo? E nesse momento falta Coitado do cara, o cara atropelou ele Falta 260 inscritos E eu sei que nossos vídeos de treta na sessão pública aqui no canal Eles tem um alcance bom Geralmente pegam 1.300 visualizações 2.000 visualizações Então, manos, façam um favor Se inscrevam no canal da Alice Tipo, se inscrevam em massa no canal dela, tá ligado? Bora fazer até uma surpresa Eu vou deixar um card aqui no canto superior direito pra vocês Cara, eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz se ela chegar em 1K Porque eu fiquei feliz pra caramba quando eu cheguei em 1K Nossa, vocês não tem noção, cara Porque eu nunca pensei que eu ia chegar em 1K, mano Nunca Pra mim, eu ia ficar nos 500 inscritos e por aí vai, mano Mas isso me deu uma alegria muito grande Me incentivou pra continuar gravando pra vocês Então, isso vai acontecer com certeza com ela Ela vai ficar muito, tipo, muito feliz mesmo Por chegar em 1.000 inscritos Então, peço que os senhores se inscrevam no canal dela Olha lá, comente lá Eu vim pelo canal do Excluído Tenho certeza que os senhores não vão se arrepender Olha o cara ali Meu Deus, Benja Coitadinho de você, cara Não é coitadinho de ato é fraco Mas coitadinho é tipo Porque eu tô meio que apelando aqui, cara E eu tenho certeza que vai chegar o momento que tu não vai mais querer jogar Oito a zero, cara Meu Deus Acho que eu nunca fiz um oito a zero e alguém na sessão pública, assim Ele tá com cara de que ele joga bem, galera Ele joga mal, não Não sei se é eu que vim com muita sede ao pote pra jogar aqui com ele Ah, Excluído Como é que tu mata só com um tiro? Eu não sei, cara Só é tiro e olha no que deu Só isso Sério, eu só faço isso Acho que eu vou deixar o Benja e Paz Vou abrir só mais uma aqui Ah, ele passivou É, cara Você, eu acho que fez o certo Não? Tipo, você fez o certo É porque, mano, eu tenho que ficar explicando pra galera Porque tem nego que não entende, cara O conceito que eu falo as coisas Eu fico muito bolado com isso Tem nego que não entende o conceito das coisas, mano E acho que sempre que eu tô me achando Ou sei lá, alguma coisa assim Nossa Eu vou atrás de outro, mano, na moral Quem é esse cara? Nossa, eu explodi o carro do cara É sério? Tobi Crack Não sei quem é Tobi Crack Tobi Crack é nível 1.300 É contoupada, mano É contoupada, é contoupada Eu também sou contoupada Só que Minha conta só tem, eu acho que o dinheiro A galera fala que eu tenho corrida Eu acho que eu não tenho Mas vocês falam que eu tenho, né Dinheiro E só Os trajes eu tirei até Nem tenho mais traje Tenho só esses trajes Que é o que eu tô fazendo Com a direita dos meus inscritos e tal Esse aqui, mano Eu tô viciado nesse traje Na moral, eu juro pra vocês Tô muito viciado Antes que vocês falem Tenho certeza que vai ter Nego que vai falar Ai, escudo Você pega cara fraco Mano Não significa que Só porque eu ganhei do cara Você pode ganhar também, sacou? Tipo, você pode ser bom e tal Pô, aí lá, joga com o cara Mas Pelos simples fatos de eu ganhar Não significa que o cara é ruim Não significa Eu posso ter ganhado Mas ele pode ganhar de você Eu não sei Depende Ai, olha Polícia tirando a minha vida, mano Aqui atrás Olha, três policiais Que merda, hein Que merda, mano Eu odeio essa polícia desse jogo Eu capeta essa polícia Vou atrás desse Toby Esse Toby tá matando geral Esse Toby joga bem Esse Toby é bom Ah, mano É sério Olha essa polícia, cara Eu tô muito cavalo no sniper Na moral Fala aí Tô ligado Eu tô muito viciado com essa porra, mano Eu não sei se eu já fui mais viciado Que isso um dia Mas eu acho que sim Com certeza Não tem porque eu jogava no PS3 PS3 é muito gostoso De jogar lá, cara Sério Essa é a palavra que define Pra jogar no PS3 É muito bom de jogar lá Lá você não tem É... Como posso falar pra vocês Essa imersão de realidade Que tem no PS4 Essa sensibilidade grande Que tem aqui Pra deixar o jogo mais real E tal Não tem isso no PS3 PS3 é muito legal de jogar Tirando os hackers, né A porra Dos hackers Que me fizeram sair de lá Cadê o cara que eu tava confrontando aqui, hein, mano? Pô, ele tá ali Mas eu não tô conseguindo ver ele Como assim? Ah Era ele aí? Não, não é ele não Eu que tô cego mesmo Nossa, eu sou muito cego Meu Deus Eu não tô vendo o cara Olha a minha vida como já tá Vai dar ruim, vai dar ruim Ó, vai dar ruim Brian BD Ou... Sei lá, mano Brian e alguma coisa Me matou 2x1 Não sei como que tá 2x1 Esse negócio Eu só acabei de entrar na sessão What the fuck, man Ah, quer dizer que você é desses caras, né? Você mata o cara e corre, é? Ah, essa merda Qual é o nível do Brian? É do comando do Zair também Do comando do Toby Ah, saquei Eu tô contra um comando Contra Tô contra um comando aqui Nada contra o comando de vocês, caras Muito pelo contrário Somos todos amiguinhos Não sei quanto tá o placar contra o Toby Caramba, viciado em Naruto Isso é louco, tio Bom, acho que o Toby não quer mais jogar Tem dois do Zair Um do IT IT não sei o que Ah, ele passivou Bom, mano Acho que a trechinha de hoje Foi isso aí, né? Que rendeu pra vocês Eu espero que os senhores tenham gostado Se gostarem Não se esqueçam de deixar o like de vocês aí Que isso me ajuda bastante Se ainda não for inscrito no meu canal Se inscreve aí, velho É de graça E galera, é o seguinte Deem uma olhada na minha descrição do vídeo E não se esqueçam, mano Bora fazer uma surpresa pra Alice Bora se inscrever no canal dela Eu tenho mais dois canais Que é o Skly do Gamer E o Maurício Han Que é o meu canal secundário Eu sou inscrito no canal dela Nos meus dois canais Só pra ajudar mais ainda Então se você é dessas pessoas Que gostam de ajudar os outros E gostam de ver a felicidade dos outros também Então faça isso, mano Se inscreva lá, belezinha? Então é isso, galera Muito obrigado a todos Valeu, falou E até a próxima O cara saiu na hora E aí Obrigado.